A APAM, que é a nossa representante na Liga Nacional, na Superliga de Vôlei, fez uma live para apresentar sete reforços, para confirmar os sete remanescentes e também para anunciar o seu patrocinador master para a Superliga, que vai começar agora 2020 e 2021, a partir de novembro. E entre essas novidades está com a gente aqui o Pata, um jogador muito experiente, que vai conversar aqui no Balanço Geral para saber um pouco mais. Eu queria que, inicialmente, tu falasse da tua história, da tua carreira e o que te motivou a jogar agora aqui em Blumenau. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, eu tenho 37 anos, né? Eu comecei lá em São Paulo, no antigo Banespa. Aí tive passagens em Araraquara, Bento Gonçalves, na antiga equipe da CIMED, aqui de Florianópolis, no SESI e algumas passagens na Itália também. E eu estou muito motivado, principalmente pelo projeto e pela ambição da equipe em crescer a cada ano, né? Então, é um projeto bem sólido. Então, isso me atingiu bastante para poder vir para Blumenau. Pato, obrigado pela tua participação, sucesso aqui em Blumenau a partir de agora, que você tem aí. Como você confirmou? Essa expectativa confirmada em quadra? Com certeza. Obrigado a todos. Espero que a gente possa fazer a melhor temporada possível e contribuir todo esse carinho de fora quadra, dentro e com os resultados nossos. Muito obrigado. Valeu, Alpato, conversando conosco aqui. Eu quero finalizar com o Evandro, que é remanescente. O Evandro, que é uma das lideranças desse time, foi na Superliga. Está com a gente aqui também para conversar e falar. E a pergunta é basicamente essa, Evandro. com essa renovação, com essa manutenção de sete jogadores, com a contratação de mais sete, comissão técnica, enfim, um projeto. Qual é a tua expectativa? O que a gente pode esperar da Pan? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. As expectativas são as melhores possíveis, né? O professor Donegar, juntamente com a comissão técnica, escolher a dedo e as novas peças que chegaram. Acredito que vão contribuir muito para a base que ficou. Então, agora é continuar trabalhando forte, né? Respeitando todas as medidas aí do decreto estadual. E acredito que a gente vai alcançar aí um lugar mais alto sendo na tabela. Esse time tem tudo para dar caldo aí? Tem tudo para dar caldo, com certeza. Para crescer. Se reforçou? Reforçou, tipo, ficou uma mescla muito boa, assim, Emerson, de juventude com um pessoal mais experiente, sabe? Então, acredito que esse ano aí a gente vai corresponder à altura aí o que o público, né? E o pessoal aqui de Blumenau merece. Evandro, obrigado pela tua participação e sucesso. Muito obrigado. Valeu, tá aí o Evandro, que é uma das lideranças referências do nosso voleibol masculino, a PAN, que vai disputar, então, a Superliga Nacional. Teve esse problema por conta da pandemia. Ela parou, mas agora voltando em novembro.